E aí a boba dessa rapaziada, sexta-feira, tá eu, Rafael, Ramon aqui, ó, só coisa leve, só coisa leve. Tamo, porra, acabamos de sair aqui da casa do Luan. E aí, e aí, e aí, Rafael, o que você quer dizer? Eu não tenho nada a dizer, infelizmente a festa foi um grande nada. Chuvendo pra caralho, chovendo pra caralho. Se tivesse, nós, João, Robson, e no máximo, Henri, estaria bom. Papo. Estaria bom. O Douglas passa também, porque o Douglas e o Henri é tipo um namorado, sempre tá junto, então, se um tá, o outro também tá, entendeu? Por que que o cabelo do Douglas é daquele jeito, é porco espinha, aquela porra? É igualzinho mesmo, moleque é o Sonic. Não, o cabelo do outro mundo, né, sempre é a mesma coisa. Moleque, porra, eu fiquei bolado, Rafael não chamou o Douglas de porco. Caralho. Não teve oportunidade, não teve, não teve, não teve, não teve nenhum embate, mano. Olha só, deixa eu te brigar. Tipo assim, cara, três grupos, os menores, que por incrível que eu sei, todos estavam com a camiseta do Flamengo. Olha o Dubai, moleque. É, hoje um Dubai, moleque, um Dubai e três do Flamengo. Eu nunca vi, eu nunca vi tanto. Tá gravando até agora, cara? Eu tô, porra. Eu nunca vi tanto o preto e o lugar só, agora que eu estudo em Bangu, cara. Eu estudei. Moleque, olha só, teve um zéria. Aí teve esse grupo, aí tinha um grupo, que era a garota, a primeira garota que pegou. Orro. Orro feio, pá, caralho. Orro, caralho. Ela, ela, anri, douro, mas quem? Ó, ó. Ó, a fena aí. Aí, aquele outro menor lá. Que é o meu filho, mano. Que acha que ele tava com... Porra, do nada, do nada me enxerga o Dembélé, porra. O Dembélé é sacanário. Aqui está o Dembélé. Aqui está o Dembélé. Aqui está o Dembélé.